O impacto do desemprego é diferente no país em função das regiões. Podemos ver que a zona centro é a que tem a taxa mais baixa, 11,8%. A seguir, aparecem os Açores com 13,9% e o Norte com 15,1%. Em termos de taxas mais elevadas, Lisboa é a segunda região com desemprego mais alto no país, são 16,5%. O pior acontece no Algarve, onde se registra a taxa de desemprego mais elevada, são 20 pontos percentuais. O que significa que 1 em cada 5 trabalhadores da região do Algarve não tem emprego. Estimamos que o desemprego real seja superior, que é na casa dos 55 mil desempregados. Nós estamos a falar de 55 mil algarvios, mais as respectivas famílias, estão a atravessar um momento dramático de grandes dificuldades e, sobretudo, com grandes dificuldades em perspectivar o futuro. E assim no Algarve o sol nasce, mas cada vez brilha para menos pessoas.